Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo, sininho pra ficar por dentro de todos os papantos. E para aquele comandante de gostosinho, Brasil, bora! No vídeo da Dima de Dois foi o quê, gente? Começou a obra de novo no Alpendre, tá bom? Aí tava o Cícero e o primo dela, que foi o ajudante do Cícero. Pois é, gente, pra agitar aquele Alpendre lá, né? Pra começar a colocar o cimento no chão. Mas parece que as coisas não andam boas, não. Se vocês repararem, a Dede disse que está tendo muitos problemas com o papado do Alpendre. Tá dando dor de cabeça? Pois é, gente, com coisas que estão acontecendo. Hum, essa dor de cabeça só pode ser money, né, gente? A gente não sabe se tem mais limite no cartão da hoje. O Nielzinho, será que tá ajudando? Pois é, gente, fica o único problema que tem, mano. E tem no dinheiro, fia. Problema nenhum, a gente resolve as coisas tão rápido. Não é mesmo o Brasil passando, né? E bora falar também do vídeo de Oxente, a Ninha e a viagem para a casa da Meiga. Porque elas esperaram a Meiga soltar o conteúdo pra poder soltarem. Sendo que já aconteceu há vários dias atrás, né? Então, postou a viagem de sete horas que virou dez horas. Eita, foi uma agoniação e o Lucas chorando, né? Agoniação no carro, uma Ninha agoniada pra chegar logo. Tá chegando, tá chegando, tá igual o filme do Shrek. Naquela cena que o burro parece que vai pro reino tão, tão distante. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quantas horas? Tá chegando? Era a Ninha. Tá chegando? Quantas horas? Ai, meu Deus. Ai, Lucas agoniado. Para pra almoçar. Pararam pra comer, gente. Porque no vídeo do Oxente não mostrou comendo, não. Mas, Lucas cheio de fome, chorando. Agoniado. Ai, já passou de hora até ele comer. A mulher não anda nem com a marmita pra criança. Parou pra comer, né? E parece que o único que comeu a comida ali foi o Lucas. Porque o Marcel tava torando um salgado. Então, a comida de dez horas de viagem do Marcel foi salgado. Aí, depois, comeram frutas, que a gente viu na Oxemasta, né? E biscoito, pipoca. Que a Diva tava lá comendo pipoca. Então, é isso, gente. Ai, foi. A minha agoniada tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Por fim, chegaram, gente. E pararam com o Lucas. Botaram o menino sem camisa no vento. Porque começou a chorar no carro. Eita, agoniação. Deve ter tido arrependimento, né? Gente, passando. E o vídeo de Aninha foi todo sobre esse. Só sobre a viagem. E a Aninha fazendo mistério, gente. Ah, tamo indo pra casa de alguém. Mas não falou. Só foi falar no final do vídeo. Rapaz, todo mundo já postou. A Meiga postou antes. Oxemasta postou. É a menina... Fez o mistério. E todo mundo soltou o vídeo antes dela. Passada engomada. Ai, gente. A Meiga soltou o vídeo. Que a minha tia de quem falou. Dedê. Nossa, muito lindo. Eu nem gosto da Meiga. Mas... Ela tá de parabéns. Com a festa do filho dela. Fui dar uma olhada. Coisa linda, gente. Coisa linda. A decoração linda. Né? Os balões lindos. Aqueles balões ali. Ai, muito lindo. O que chamou a atenção. A nível daqueles balões. Pra você ver, né, gente. Pra você ver. Que não precisa ser uma coisa tão escandalosa. Pra ser bonita, gente. Não tem necessidade, né? Quem quer faz, né, gente. E sem aquela agoniação toda delas, tá? Porque ela é mãe de mulher. Mãe de mulher. Uma agoniação. E o final se é horrível. Tu viu lá? A Meiga toda, ó. Na organização. Tudo ficou show de bola, né? Ai, o que me chamou a atenção. Além de tudo bem organizado. Foi a minha. Que ela não pode comer nada. Com lactose. Com ovo. Porque ela é mamãe do Lucas. E tontou praticamente tudo que eu vi que a Meiga fazendo, gente. Eu acho que tinha esses componentes. Tanto nos docinhos. Fez tortilete. Coisa assim. Quase tudo ali. Leva leite. Ovo. Margarina. Né, gente. O bolo. Com certeza não foi um bolo especial para o chateaninha. Sem lactose. Sem ovo. Sem nada. Mas não é que a Aninha. Os pratinhos que a Meiga dava. Ela pegava. Primeiro, se você reparar. Um pratinho de salgado. Botou do lado de Aninha. Ela não recusa, não. Geralmente, que a gente não pode comer. A gente faz assim com o dedinho. Ela não fez com o dedinho de não. Ela deixou a Meiga colocar. Na parte do bolo. Tá, Sueli Lucas. Ela me pega o prato do bolo. Esse bolo é especial para você e para o seu filho. Não tem um leite. Não tem um ovo. E no final, aparece lá a Meiga dando um negócio. Não sei se é pirulido. Não sei, gente. A Aninha come, come a boca. Não parava um minuto, gente. Rapaz, por isso que o povo fala, viu? O povo fica desconfiado. E tudo, praticamente tudo. Acho que 99% das coisas que tinha ali no aniversário, ela não podia comer. Mas a boca dela não parou, não. Passada, engomada. E para terminar, gente. Minhas tituquinhas, né? Minha tituquinha, meu tituquinho. Me mandam os stories do princesso. Com os amigos lá. Dando de cantor. Quem é o cantor? E bebida. E caixa de som. Princesa soltinho. Soltinho, gente. Tá bem diferenciado, né? Igual eu comentei. Esse alojamento tá bem diferenciado. O povo aí tá bem diferenciado. Passada, engomada. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye-bye. E até a próxima.